Hoje você vai aprender a fazer uma receita de brigadeiro saudável, que não leva leite condensado, não leva açúcar e nem banana, gente. Pelo amor de Deus, chega de receita com banana, hein? Sabe aqueles dias que você tem muita vontade de comer doce, mas você sente aquela culpa, vou comer doce de novo? Culpa por tudo a gente sente hoje em dia, né? Por sinal. Então, aprende a fazer essa receita que é muito fácil de fazer, leva três ingredientes, fica cremosa, macia, muito deliciosa e você pode comer sem culpa. E faz o seguinte, antes de pegar a receita, já se inscreve aqui neste canal, porque eu tô filmando um monte de receita pra vocês. Receita saudável, receita prática, receita gostosa, pra você parar de se estressar com a cozinha. Se inscreve aí! Você vai começar então com 100 gramas de amendoim sem pele e torrado. Você vai colocar ele dentro de um mixer e aí você vai pulsando, aí ele vai virar uma farofa grossa, você continua batendo ele. E aí, como num passe de mágica, este amendoim vai virar uma pasta de amendoim com essa textura cremosa e maravilhosa. Por sinal, se você gosta de pasta de amendoim, aqui você já tem a receita de pasta de amendoim. Depois você pode adoçar com o que você quiser, com açúcar mascavo, com mel, enfim, você que decide por aí. Dentro, você vai colocar 100 gramas de tâmaras, que eu deixei hidratando por mais ou menos uma hora e tirei o caroço dela. E aí você já coloca duas colheres de sopa de cacau em pó, sem açúcar. E aí, com muita paciência, você vai pulsando, 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 até chegar nesta textura cremosa e maravilhosa. Agora a gente vai bolear o brigadeiro, que diferente do brigadeiro tradicional, que a gente coloca manteiga na mão, você vai umedecer a mão com água. Pouca água, tá? Pra não virar uma meleira. Coloca um pouquinho de água na mão e aí você vai bolear os seus brigadeirinhos e passar ele pelo cacau, já que é uma receita sem açúcar, né? Passa pelo cacau ou, sei lá, um amendoim torrado, pelo que você quiser passar. E depois você deita e rola esse delicia, porque isso é muito maravilhoso e você pode comer, sim, o seu brigadeirinho todos os dias, se você quiser e sem culpa. Mas pega essa dica. Você pode congelar, se você quiser, por até 3 meses. E aí, quando você tiver a sua vontade de comer doce, você pega um brigadeirinho por vez e manda brasa. Por sinal, me diz uma coisa, você gosta dessas receitas doces, só que saudáveis? Doces sem açúcar? Se sim, me escreve aqui embaixo qual receita doce você quer que eu transforme em uma receita saudável pra você. Quem sabe o nosso próximo vídeo não sai com a sua receita.